Imagens da logo do evento e a seguir, imagens de apoio. Conheça a Feira do Floresta, artesanato, música ao vivo, gastronomia e brechó. Venha trazer sua família na Praça Tiradentes, fazer amigos, ouvir boa música, comer novos pratos, economizar comprando roupas seminovas de boa qualidade. Então gente, a feira acontece todo quarto sábado do mês e a gente convida vocês pra virem aqui conhecer. Venham participar. Pessoal, não deixa de prestigiar, tá muito boa, a variedade é ótima, qualidade, preço. E pra passar o sábado com a família e adquirir presentes também. A gente convida vocês a participarem, a estar sempre presente. Nós temos sempre aqui uma variedade de alimentos diversificados, coisas que você não vai encontrar em lanchonete. Que a gente cresça muito mais dentro do Zonville. Sempre no quarto sábado de cada mês, a Feira do Floresta acontece na Praça Tiradentes, das 11 horas da manhã até as 17 horas da tarde, com ponto de ônibus no local. Venham, todo último sábado de cada mês, venham prestigiar a Feirinha do Floresta, que é sucesso garantido. Comprando na Feira do Floresta, você incentiva os artesões locais, ajuda instituições, economiza, come bem e faz amigos. Venha conhecer a Feira do Floresta. Assista ao vídeo completo, acessando www.youtube.com.br Lenonportes3 Me bolando.